Vamos a Camila Rodrigues que está na fila a meia hora para tomar a vacina, ou seja, isso mostra que a população está aderindo a campanha, né, que foi ampliada agora, acima de 18 anos, chegou a grande hora, vai descrevendo pra gente, enquanto o pessoal vai aplicando a vacina em você, Camila. Vai descrevendo a dor aí, né, Olores? Pois é, o que me chamou bastante a atenção foi a quantidade de jovens nessa fila, depois dessa ampliação. A Antônia vai aplicar aqui a vacina? Vamos lá, Antônia, essa é a bivalente, né, ela está mostrando pra gente, pode falar. Essa aqui é a bivalente, tá, ela é 0,5, ok? Beleza. Pode ir, vamos lá, vamos na fé, ô senhor. Eu vou fazer carinha de boa, mas eu sou meio... Ah, que beleza. Obrigada, viu, Antônia? É mais, é mais medo, é mais medo, é mais medo, é mais medo, é mais medo do que dor. Não dói, não dói, não dói. Aquela picadinha que a gente... É, não, não, realmente. Não, não dói, é a picadinha mesmo, é mais medo do que realmente dor, não é mesmo. Então, o que me impressionou bastante, tem mais uma jovem ali, ó, prestes a se vacinar também, foi justamente, Olores, que depois dessa ampliação, muita gente procurou. Eu fiquei 30 minutos na fila, mas foi muito tranquilo, viu, o pessoal de casa que está assistindo a gente, pode procurar o Centro Municipal de Imunização Setor Pedro Ludovico, ou uma das outras 73 salas de vacina espalhadas aqui por Goiânia, isso só Goiânia. Vale você ir de casa, entrar no site goiania.gov.br e ver qual que é a sala mais perto de você, lembrando que tem unidades que funcionam aí no final de semana e também no feriado. É muito importante essa vacinação, lembrando que essa vacina, né, esse imunizante bivalente, protege contra a cepa original e também contra a Ômicron e as subvariantes, né, A Ômicron, lembrando que hoje é a variante predominante no Brasil. Quem que pode se vacinar, então, a partir de agora, Olores, acabou esse critério de grupos prioritários. Agora, qualquer pessoa acima dos 18 anos de idade, independente de comorbidade ou não, pode se vacinar. Tem outros critérios também, além da idade, acima dos 18 anos, você tem que ter aquele esquema primário, que é a primeira e a segunda dose. Se você já tem o esquema primário, é isso mesmo, tá dentro do critério, pode vir se vacinar. O outro critério é você ter a sua última dose, ter sido há quatro meses, tem que ter esse intervalinho. E não tem problema se você quer se vacinar também contra a influenza, já a influenza tem que estar dentro dos grupos prioritários. Você pode fazer essa vacinação tudo ao mesmo tempo aqui. Inclusive, nosso cenegrafista, o Sidney Almeida, também vai vacinar, mas eu não vou fazer isso com ele, né, Olores? Colocar ele pra vacinar, porque ele tá segurando a câmera, e eu sei que dá aquela dorzinha leve no braço, então ele vai vacinar. Camila, esse rapaz aí tá tomando as duas, né? Ele tomou dos dois lados aí. Você tomou dos dois lados? Tomei dos dois lados, eu tomei a da Covid e a da gripe, tomei ao mesmo tempo, eu não sabia que podia tomar ao mesmo tempo e pode vir, pode vir vacinar. Como é bom? Como é que é o seu nome e a sua idade? João Vitor, 26 anos. João, explica pro pessoal de casa que ainda não sabe, ainda não tem essa consciência dessa importância da vacinação, o quanto é importante, o quanto isso pode salvar vidas, né? Muito importante, né? A gente só saiu daquela situação bem crítica, né, que a gente tava em 2021, início de 2022, graças à vacinação, né? E eu, como tive conhecidos aí, né, perdi alguns conhecidos, então eu sempre, quando libero a vacinação, eu sou o primeiro aí da fila. Muito obrigada pela sua participação, parabéns pela sua atitude, inclusive, ó, perdi aqui a cena, o Sidney acabou de vacinar, nem tremeu a câmera. O que que é isso, hein, Sidney? Parabéns também pro nosso anegrafista que acabou de vacinar e nem tremeu a câmera. Olha aí, dona velha. Volto com você aí de casa, volto com você aí no estúdio, lembrando... Camila, na verdade eu fiz um acordo com o Sidney, que ele é o próximo prefeito, senador Canedo, eu fiz um acordo com ele, o seguinte, eu iria pedir pra você conversar com alguém enquanto ele era vacinado, pra você não fazer nenhum registro. Ah, tá, então tá, agora eu fiquei sabendo, então, como é que foi o estúdio organizado, ó, ele tava lançando aqui, ó. Parabéns. Mas estamos agora devidamente, então, imunizados com a vacina bivalente. Parabéns, inclusive, pra essas pessoas que estão vindo à juventude. Os grupos prioritários continuam também, você vacinando, você idoso acima dos 60 anos, pessoas imunossuprimidas, procurem essa vacina, né, Aloares, porque é por meio da vacina que a gente coíbe aí os casos graves dessa doença. Volto com você. Ô, Camila, você fala juventude como... eu nem vou falar minha idade aqui, então, você fala juventude como se ela fosse, né, uma idosa, aquela coisa, né? A Camila é uma menina dessa, gente, falando de... não, que bom. Parabéns, Camila. Olha aí, a felicidade, várias pessoas. Eu tô feliz, sabe por que eu tô feliz, Camila? É porque a gente tá vendo a adesão das pessoas, né, jovens, idosos, e é isso que a gente sempre cobrava. Aquelas pessoas dos grupos prioritários não queriam vacinar, então abre pra quem quer. Ou seja, a galera está aderindo, está procurando as unidades pra tomar a vacina, e é isso que é bom. Quanto mais pessoas vacinadas, menos pessoas doentes nós vamos ter aí na sociedade. Obrigado, Camila. É verdade. Um abraço pra você. Né, Tarano? Porque tinha liberado pra aqueles grupos prioritários. O pessoal não tava tomando a vacina? Então, vacina quem quer. Vacina quem quer. E o povo agora, agora vai. Agora você vai ver. Aqueles grupos prioritários que não queriam tomar vacina, agora eles vão. Esses grupos vão. E eu vou estar na fila. Saindo daqui, já vou correr lá pro posto de saúde pra tomar a minha vacina. Afinal de contas, amigo, ó, tomo tudo que tiver de vacina. Desde que eu nem entendia por gente, eu já era vacinado. Tem até aquela marcazinha do revolvinho, você lembra? Da pressão? Pois é. É, ferro amarelo. Nossa, aquele doía. Aquele doía, né? A marca começava aqui, você ia crescendo, hoje a minha tá aqui, ó. Próximo ao cotovelo.